Nossa cabra padrão Sexta-feira, bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Era em plena sexta-feira, bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada Alô, Babal do Fandeiro, vem pra cá, potência Venta aí, vai Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira, dando viva São João Bé, 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 pega a boca, tá cheio de curso Bé, 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 vou acender a churrasqueira Vou dançar a noite, a churrasqueira ou a fogueira? Viva São João, daquele modelo Bora, meu parceiro, depende do paredão Acenda a fogueira aí, potente Vamos junto, é nóis Isso é bondido, gato preto Agora dá uma murecha, viu? Era em plena sexta-feira, bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Era em plena sexta-feira Babal tá ali com o pandeiro, com a murecha batendo e cagando no estúdio Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira, dando vivo a São João Agora dá uma murecha Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira, dando vivo a São João O som que toca no seu paredão Oh, aquele jeito Isso é bondido, gato preto Ai, aroburgi do cavaco, tamo junto O araguano estourado Tchau 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 Tchau